E então, caríssimos, eu trago aqui para vocês neste destaque que temos aqui presente, variedades de antivírus. Então, nós queremos saber a tua opinião, meu caro, queremos saber a tua opinião. Vamos interagir, escreva nos comentários qual é o melhor antivírus para você. Qual antivírus você recomenda para a gente poder usar no computador, nos nossos dispositivos? Então, escreva aí nos comentários qual é o melhor antivírus para você. Existem vários, o Avastia, a Vira, o AVG, o Kaspersky, tem também o Mauerbit e dentre outros. Então, meu caríssimo, escreva aí nos comentários, eu tenho o meu antivírus pessoal que eu gosto, não é? Usar. Então, eu também quero saber de você, qual antivírus você acha melhor? Escreva aí nos comentários, você que é estudante de informática, você que é um internauta, escreve aí nos comentários para ajudarem os outros também a usarem antivírus bons e melhores. E melhores. Então, estamos juntos.